Música Dentro desse ano a esquerda preparou, cruzou pra dentro e vai dentro e cabeça E o que vai dentro, isso é um 3.7 Boa! 5 more, 3 more 5 6 6 5 xio, vai xio 2 minutos xio Acabou! 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 Não conheço ele. Não conheço! Não conheço! Calma, calma! Acabou, cara! Timão errou! Timão errou! Timão errou! Timão errou! O Timão quando entra em campo Sacode a torcida e esconde a emoção Intimida o adversário Parece avalanche, é todo pressão A fiel se agita e grita Vai junto com a bola pra dentro do gol Esse é o povo poderoso, Timão Nosso time nasceu para ser campeão Eu sou raça real Eu sou Timão Eu sou Corinthians Eu sou campeão Eu sou raça real Eu sou Timão Eu sou Corinthians Eu sou campeão É campeão! Timão errou! Timão errou! Timão errou! Timão errou! Timão errou! É campeão! Eu sou Timão quando entra em campo Sacode a torcida e esconde a torcida O Corinthians ganhou pela segunda vez a Copa do Brasil E conquistou mais uma vez o torneio Rio-São Paulo Vitórias conseguidas com uma equipe muito jovem Mesclada com a experiência de Dida, Vampeta, Chayde, Batata, Kleber, Rogério, Ricardinho Além de uma comissão técnica vencedora Comandada pelo tetracampeão do mundo, Carlos Alberto Parreira Mas para a grande maioria dos atletas corintianos, esses foram os primeiros títulos da carreira É o primeiro, pai É o primeiro É o primeiro É campeão! É o segundo, porra! Agora você vai conhecer todos os detalhes dessas conquistas Que levaram o Timão à Copa Libertadores 2003 Imagens que mostram a tensão e alegria dos vestiários Além do dia a dia do trabalho e a comissão técnica na preparação dos jogadores A vantagem é nossa, mas não pode relaxar e dormir com ela não, hein? Tem que saber usar, pô! Os jogadores fazem o aquecimento ainda nos vestiários Com a orientação do preparador físico Moraci Santana Em Brasília, quase não havia espaço para o aquecimento dos goleiros Não tem bola perdida, vamos acreditar em todas Vamos deixar a água em lá Outros estádios, como Morumbi Obrigam os jogadores a fazerem os exercícios de aquecimento nos corredores Já o Paquembu tem um espaço privilegiado para os jogadores Antes de entrar em campo, o técnico Carlos Alberto Parreira tem o hábito de chamar os jogadores num canto E dar as últimas recomendações Aí o que acontece, ele rouba aqui e mete lá Pô, não, 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 essas passões é o favorito, quando a gente estiver arrumadinho Sim, não, aí você não sai, tá aí não sai muito simples, né? Chegou a hora de entrar em campo Hoje no Corinthians, o grito de guerra é puxado por vários jogadores diferentes Vamos lembrar agora alguns momentos importantes da conquista da Copa do Brasil e do Rio São Paulo 2002 As emoções começaram mesmo no jogo é contra o Vasco da Gama, no estádio do Canindé Fabinho fez o gol da vitória no finalzinho do jogo, um golaço A volta para os vestiários teve uma novidade Os jogadores tiveram que entrar numa banheira cheia de gelo durante três minutos Nos estádios onde não existem condições para esse trabalho, o relaxamento é feito mesmo na volta ao hotel Acabou 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 Valeu, valeu Primeirão, pô Vamos lá gente Valeu 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 Depois do Vasco, vieram os dois jogos com o Paranaclube. Em São Paulo, a vitória corintiana foi de 3 a 1. A vitória corintiana foi de 3 a 1. O Corinthians viajou para Curitiba um dia antes do jogo decisivo. No hotel, o time descansa na maratona de jogos, mas sempre há um tempinho para as fotos com os vãs e para um alongamento na sala de ginástica. Nos quartos, Renato e Fabinho já disputam há meses um duelo de videogame. A monotonia da concentração é quebrada pela transmissão de partidas de futebol importantes. Jogador, quando não está jogando, está assistindo partidas de futebol. Leandro e Luciano Ratinho assistiram Brasil e Portugal debaixo das cobertas. Nos corredores, o pessoal da segurança trabalha 24 horas. Ninguém entra no andar reservado aos atletas. O corredor, às vezes, é improvisado para a montagem da mesa de lanche. Os atletas têm cinco refeições por dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e lanche da noite. O quarto dos massagistas transforma-se numa clínica improvisada. Aqui, os jogadores podem procurar apoio a qualquer hora. Eles ajudam na recuperação de pequenas contusões e fazem massagens naqueles que sofreram com o desconforto da viagem de avião. O energético que os jogadores tomam em campo também é preparado no quarto dos massagistas. Em São Paulo, até mesmo um podólogo. O Ezequiel cuida dos pés dos jogadores. O Ezequiel cuida dos pés dos jogadores. Dita, como é o barulho do... O Ezequiel cuida dos jogadores. Dita, como é o barulho do... O jogo em Curitiba contra o Paraná no estádio Clube Pereira foi cheio de emoções. Assistir o jogo do Banco de Reservas mostra a torcida da comissão técnica. Parreira tem um auxiliar, Jairo Leal, que faz as funções de olheiro. É com ele que Parreira discute mudanças táticas e substituições durante as partidas. Não liga. Está muito enfiado. Traz um pouquinho mais, pega mais na bola, segura mais, trabalha mais ela. Mesmo com a derrota por um gol de diferença, o Corinthians garantiu vaga na semifinal da Copa do Brasil. Um dos grandes mistérios que envolvem os times profissionais é o transporte dos jogadores. Entrar no ônibus do time a caminho do estádio é o sonho de muitos torcedores. Muitos torcedores fazem qualquer sacrifício para ver o timão jogar. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil foi no Morumbi contra o São Paulo. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil foi no Morumbi contra o São Paulo. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil foi no Morumbi contra o São Paulo. O Corinthians venceu por 2 a 0. Dois gols de David. O primeiro jogo da Copa do Brasil foi no Morumbi contra o São Paulo. E o segundo jogo da Copa do Brasil foi no Morumbi contra o São Paulo. Pela Copa do Brasil foi no Morumbi contra o Internacional da Copa do Brasil. Mas alguns torcedores corintianos acabam escutando o jogo pelo rádio, mesmo estando presentes nos estádios. É o caso do pessoal da rouparia, que espera a volta dos jogadores nos vestiários. Agora o pessoal da rouparia arrumou uma TV portátil para assistir as transmissões ao vivo. A imprensa esportiva, principalmente no rádio, costuma chegar aos estádios horas antes do início das partidas. Fazem boletins ao vivo, enquanto aguardam a assessoria de imprensa do Timão divulgar a escalação na porta do vestiário. Muitas vezes, mesmo quem está machucado ou não vai jogar, aparece nos vestiários para dar uma força. que são os companhiais. É a desenrolada? Dezesseis? Dezesseis. 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 Me dá o nome, me dá o nome agora. Fala com o Reinaldo. Fala com o Reinaldo. Fala com o Reinaldo. Fala com o Reinaldo. Fala com o pessoal da frente, faz foda lá, deixa o time recuperar. Campeão sai longe, bota na cabeça. A gente não tem cansaço. Veja como tem passado. Nosso trabalho, a gente sempre falou de como é gostoso ganhar, né? É bom ganhar. É melhor ainda ser campeão, cara. O jogo está aí para a gente ir para a final e ser campeão. É mais gostoso ainda. Tem alguns pontos no jogo por mês que a gente tem que ter atenção. Primeiro, não podemos perder jogadores com isso. Com certeza. Com certeza. Nós perdemos lá em Curitiba, recebemos o que aconteceu. Nós tivemos um sufoco. Então, isso é um jogo que não pode perder jogadores. Tem que ter atenção. Segundo ponto importante. Nós não podemos fugir da nossa característica. Qual é? Um time que mata, mas que sai para jogar. Nós temos que sair para jogar. Esqueça esse negócio de gol. Gol é importante, mas é para nós. No final do jogo nós vamos lembrar. Porra. Beleza. Na hora de gol, vamos jogar igual para igual. O clássico é assim. O time dos caras é bom. Se a gente ficar dando chance para eles, nós vamos tomar sufoco lá. Então, vamos jogar a bola. No final do jogo, fala! O jogo tá ligado. Qualquer detalhe do jogo, fala! Não precisa falar nada pra ninguém. Porque falaram, você vai ajudar a gente pra caralho... Todo mundo aqui... Você vai ajudar pra caralho em você. Vamos lá, jogarem. Mesmo perdendo por 2 a 1 na segunda partida, o Corinthians passou para a final da Copa do Brasil. Ao mesmo tempo que disputava a semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians chegava também à semifinal do Rio-São Paulo. Enfrentou o São Caetano duas vezes. Deu uma chance ali, vem tomar um líquido ali no banco. A primeira partida foi no estádio do Paquembu. Empate por 1 a 1. O segundo jogo foi no Morumbi. Vitória a corintiana por 3 a 1 e a passagem para a final contra o São Paulo. Com assinatura desce mais R$10,00 você tomou uma cobertura. Se você ver o jogueiro, pensa que o buraco lá, ele vai voltar e não se um betinho porque você está sozinho. Entendeu o que é importante? O final, embora é o final. O final é hoje. Importante, a recomendação, boa parada. Ficam na bola, deixa para a terra. Fica para a bola. 2 a 1 na passagem, dá e vai, dá e vai. Top e passa na frente, top e passa na frente. Não tem jeito de marcar, pode marcar de final para fazer o que quiser, não vai pegar a gente nunca. Fica para a bola, a bola toda a sua 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 Música O Corinthians jogou quatro vezes contra o São Paulo em 15 dias Duas pelas finais do Rio São Paulo e duas pelas semifinais da Copa do Brasil Por outro lado, se nós fizermos o gol, acabou o jogo Com pouco tempo para treinar, aumenta o trabalho tático da comissão técnica As palestras, análise de vídeos do adversário e preleções antes dos jogos Ganham muito mais importância No Corinthians existe a tradição dos treinos terminarem com um rachão Vampeta distribui as camisas e divide os times Música Oh, você caiu, os caras passam de novo, não Não Não, não Ladrão, ladrão Ó, tá gravando, é, processa Pra gravar, o juiz de dois toques é tudo ladrão Nove a seis pros casados, nove a seis pros casados O juiz, o solteiro, o fraco, o solteiro, o solteiro, o solteiro E os goleiros em forma quando a equipe fica muito tempo concentrada em hotéis É outro desafio O preparador de goleiros, Cantarelli, faz um trabalho especial com os três goleiros corintianos Chega a hora do primeiro jogo da final do Rio São Paulo contra o Tricolor do Morumbi O Tardinho foi uma de meditatura, mas, o Tardinho saiu, né Aí os caras fizeram o maior carnaval pra expulsar aí Aí o cara levantou e saiu correndo Pô, ai, que brilha da mãe, né Nossa, é um bom bom de canhota Professor, tem uma nova aqui do senhor, né Ele falou que é, olha, o cara é mudo, não tem relógio, quer saber as horas Como é que o mudo faz pra ver as horas e não tem relógio Ele falou, o mudo faz assim, ó Falei certo, professor E o cego pra pedir a tesoura, como é que o cego faz? Ele fez assim, ó Eu digo, não, professor, cego fala, pede a tesoura Rapaz Eu lhe comprou Não, 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 não Aqui tá, mas posso Mas um só que vai pra mim, tá Isso, eu vou jogar na frente dele Toda maneira eu vou jogar sempre na frente, pra você ver na velocidade Então, eu chutei, você nem olha, já passa por ele Primeira falta lateral, primeira falta Primeira falta, o tido a fala, ele marca em cima Não, porque sente a entrada da área pra nós sair Procura não vai tomar o lateral Isso na verdade, quando acontecer isso, por quê? Marcar o pessoal, não comenta que eu não reclamar Porque a gente, quando acontece, quando acontece isso, daí Alguém fica reclamando o outro, perdeu o gol, não marcou O que a gente quer é marcar, aí vamos estar sempre rodando na vó, vamos pegar a bola, botar a linha, então vamos marcar aqui, é isso, tem que levar esse espírito para a gente dar, a gente sempre fez isso, então vamos levar hoje, hoje a decisão, detalhe, detalhe, não vai falar de hoje também. São duas partidas que podem ser definidas hoje, se a gente fizer, tiver alguma coisa, vamos fazer, vamos lá. Ele já o futuro, pote o bem de Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nossos pecadores, agora é nova, nossa morte, amém. Um por todas, um por todas, um por todas, um por todas, um por todas. Vamos lá, vamos lá, vamos dar pra usar um papo a ele, vamos avisar a cile antes, avisa antes, chama atenção antes do acontecimento. Vamos chamar atenção sempre antes, manda marcar, manda desmarcar, deixa o bolo. tentou o cruzamento, ajeitou para Ricardinho, cortou por dentro, não teve de pedir, para tocar a Rogério na boca, não deu atenção, teve de marcar, bateu! E daí no escanteio, Rogério levantou a tensão, passou de cabeça, para a câmera, baixou e agora o Rogério vem entrando! Pintagolaço do Corinthians! Le, 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 Leandro, 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 Corinthians! Olha para o Gil, Gil recebeu, limpou aqui, jogaram para o Pintagolaço! Gol! Golaço! De placa, de placa, de placa, um golaço, Gil! Olha como o Murilo é com ele, assim. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Eu paro! Eu fui passei, não dava! Desculpa, ali que eu não falei, foi normal, pô! Chega aí, chega aí, chega aí! Mostramos que o time é bom e tem condições quando quer, quando quer, a gente entra ligado. A gente tem que entrar desde o início, vamos pro vestiário, tomar um puxão de orelha aí, uma dura, para depois voltar ligado segundo tempo. Tá bom, vamos lá! Descansar, hein, moçada! Mas futebol é guerra mesmo. Ao final de muitas partidas, os feridos sofrem com os medicamentos. Desculpa! 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 Quando chegam ao estádio, os jogadores já encontram todo o material de aquecimento e de jogo arrumado pelos roupeiros, comandados pelo Edísio. Ele cuida também das bolas e, algumas vezes, arrisca algumas jogadas. Os roupeiros vão para o estádio duas horas antes dos jogadores. Levam quatro jogos de camisa e tudo o que a equipe vai precisar durante o jogo. Macas para massagens, paradrapo para as botinhas dos jogadores, energético e frutas para o final da partida. Todo o material é arrumado em grandes caixas no Parque São Jorge antes dos jogos. As chuteiras são cuidadosamente engraxadas pelo seu Miranda. As camisas oficiais vendidas nas lojas de esportes são as mesmas que são utilizadas pelos jogadores, com material muito leve e bem ventilada. Embalado pela vitória na primeira partida contra o São Paulo, o Corinthians voltou sua atenção para o primeiro jogo decisivo da Copa do Brasil. O adversário foi o Brasiliense no estádio do Morumbi. Cada jogador tem o seu jeito próprio de se concentrar para os jogos. A gente vai juntar o escala de jogo para que possam jogadores, a muitos jogadores e a gente vai se movimentar para ele aparecer no jogo. Segunda bola, toda a nossa, hein? Deixar pra eles não, hein? A dificuldade é bom, mereceu a chegada final para ganhar o título nos conflitos. Todo mundo do lado de lá queria estar aqui no nosso lugar. Queria estar aí, ó, com essa torcida aí. Queria decidir o título, entendeu? Queria estar com o campo cheio, assim. Então nós chegamos onde nós queríamos. Agora nós temos que concretizar. O que é concretizar? É ganhar o título. Jogar tudo em dois jogos, como nós jogamos o primeiro quando São Paulo monta a competição. Tem que colocar o coração, não tem que ir. Cansou? Nós temos sete no banco para entrar e vai entrar bem com a chegada. Então vamos lá, hein? Passagem, olha a chance, olha o Corinthians ainda. Desceu com o Corinthians, foi na ponta, mas não tem que bater aqui, mas não tem que bater. Atenção, aqui, o time livre. Atenção, o Julio em ponta, é que o pitou, não bateu. Gol! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, não. O primeiro passo foi o nosso. É, exato, é, sabe o que a gente... Você viu a hora que a gente faltou com aquele que a gente fez, pega tudo ali pra gente? Cada jogo é um jogo. Nós tínhamos quatro, já ganhamos dois. 50% nós já tivemos. Agora vamos para os outros dois. É, primeiro, gente. Primeiro passo foi nosso, hein? Foi bom, pô, foi bom. Passagem é nossa, não foi ruim não, vamos lá. Para a final, a Fiel lotou o Morumbi, abriu bandeiras enormes e cantou o tempo todo. Uma torcida que acompanha o timão onde ele estiver. Campeão hoje, se Deus quiser. Se Deus quiser o caneco, primeiro, hein? Primeiro da carreira. Botar o seu pé na água quente. Vamos botar o seu pé na água quente. Vamos botar o seu pé na água quente aí. Senta aí, senta aí. Tira o tênis, vamos botar o seu pé na água quente. Vai estar quente, já. Que isso? Vai estar quente, já. Vou botar o pé dele assim, ó. Pô, senão não está fodido. Vai dar um, vai dar um. O Corinthians disputou duas finais e ganhou as duas. A primeira contra o São Paulo no domingo, Dia das Mães. No vestiário, Parreira lembrou a data aos jogadores. Peraí, pessoal. Esse momento é especial. Não é fácil chegar no final, não é? É difícil pra cacete chegar no final. Nós chegamos em duas e três títulos. Vamos buscar esses dois títulos, hein? E outra coisa, não é perguiça e atelação, não. Dona Geri, minha mãe, 82 anos, me levou. Meu filho, o que eu mais quero hoje é esse título. Eu acho que a mãe de vocês é a mesma coisa. Acho que é a mesma coisa pra todo mundo, hein? Não é isso aí. Meu filho, eu quero esse título, hein? Vocês é igual, hein? Vamos dar esse presente. Gente, a decisão que a gente fez pra trás, ninguém vai lembrar mais, não. Isso aí. Você escuta de uma campanha, né? Ninguém vai lembrar mais, não. Se a gente tem um coroado, não correr lá dentro. É difícil. A gente está incitindo. Vamos tentar montar os três. Vamos dar pra ele, não. Vamos lá. Vamos lá. O empate por um a um garantiu o título de campeão do Rio São Paulo pela quinta vez. Um título que o Corinthians não conquistava desde 1966. O Corinthians não conquistava desde 1966. O Corinthians não conquistava desde 1966. Caralho, ele dearezuga puro. Caralho! Paralho! Começou? Foi merecido, não merecido de nada, foi merecido, carlos, esse tipo é todo nosso. Vamos lá, vamos lá, beleza, beleza, vamos lá, Alô Alberto, pode me ajudar pra caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Depois da partida, os jogadores comemoraram com a família, num hotel onde o time fica concentrado em São Paulo. Tudo muito rápido, porque no dia seguinte, aconteceu a viagem para Brasília. Quando o avião está louco, sacode a torcida, explode a emoção. Intimida o adversário, parece avalanche, é todo pressão. A fiel se ajuda e grita, vai junto com a bola, pra dentro do gol. A presença dos atletas nos aeroportos sempre atrai os torcedores. Mas algumas vezes, é local para acerto de contas. Afinal, quem chega atrasado em qualquer atividade do grupo, seja em reuniões, refeições ou viagens, tem que pagar multa para a caixinha dos jogadores. Porque se o outro dia eu cheguei sozinho, atrasado, eu paguei. Você é 3 e meia no aeroporto, é 3 e meia. Não, então vai me dar base. Não, é assim que vai. 3 e meia no aeroporto. Abaixa pra poder... Boa pra ver o jogo? Boa pra ver o jogo. Boa pra ver o jogo. Segunda pra cá, não é? É, passei no braço. Foi braço pra mim. Tomei biofenac também. Corte, tem exame. Mas tava sofrendo sua bolagem assim, né? Ela vem assim, caindo. Foi lá em cima. Ela vem caindo. Quando ela tava caindo, ele já tava assim. Muito baixinho. Muito duro, hein? Tinha a mão. Segue, 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 segue. Um braço pra todos agora. Rapaziada, é pra tirar cordão, anel e pulseira, tá? Pode vir pedir lá, pra já avisar pra não ter problema. Vamos lá, moçada. Ligado aí desde o começo, hein? Vamos lá, hein? Intencional, cara, com a bola sempre, hein? Não vamos deixar pensar não, hein? Pra cima deles, pra cima deles. Perdoço, chuta a bola em cima dos atacantes e o nosso time sai, hein? O campo ali tá ruim e não vamos correr risco não, hein? É pra sair jogando e vamos sair. Abrir todo mundo, participar, pra apresentar pro jogo. A bola é super importante hoje. Vamos aparecer pro toque. Não vamos fugir da bola. A bola não pode queimar no nosso pé. Vamos aparecer pra ter essa bola consciente. Só pra lembrar, vamos ter atenção. Se o David não voltar, subiu o Emerson. Se tiver o Ed com o Rogério, tem que fazer dois contadores ali, hein? Tá botando um pé no degrau. Falta mais um pézinho, hein? Acima de tudo isso, gente, tem nossas famílias também que estão torcendo pela gente aí em casa aí. Esposas, mães. Então, hoje, mais do que nunca, é de superar. Não tem cansaço, não tem nada. Hoje, pra gente, é o trabalho do nosso semestre. São dois coruguistas. A Copa do Brasil vai libertar dois, cara. Não podemos jogar fora, hein? O campo tá ruim, tá ruim o campo. Os dois. Tá ruim pros dois. Então, na vontade, eles não vão ganhar da gente, não. Se na técnica o nosso time não puder jogar, que vão marcar, o buraco vai atrapalhar. Deles também vai. Nós vamos rachar eles. É com tudo, moçada. É com tudo. Eles não podem ter mais vontade que a gente. Não vai rachar. Vamos dividir. E aí. Você vai conversations com a Wigia? Esse é o que eu souwista. Enso de uma política de banco, Leandro desceu na esquerda, preparou para o sobranteiro, levantando a cabeça. Boa! O que é isso? O que é isso? Campeão! 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 O que é isso? O que é isso? Viva o município! Viva o município do país! Viva o município do país! Viva o município do município! Agora, eu vou apresentar pra vocês... ...o meu partido de hoje é uma alunção! ...o meu partido de hoje é uma alunção! ...o meu pessoal, a conta contrária... Viva a cara de cabelo! Viva a cara de cabelo! Põe ela aqui, ó. Pés do Brasil, o que é o que? O clube mais brasileiro. Gorixá! 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 Tita! Flávio Luciano! Bebe! Vai apertar! É! Ricadinho! É! É! E o isso é o que? Quer jogar? Quer jogar? O timão vai te ensinar! Gorixá! 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 Foram duas festas na mesma semana. A volta para São Paulo aconteceu no dia seguinte à conquista, na manhã de quinta-feira, e São Paulo parou. E vem! そうだ O que é o campeão? O que é o campeão? O que é o campeão? O campeão? O campeão quando entra em campo Sacode a torcida Responde a emoção Intimida o adversário Parece avalanche É todo pressão A fiel se agita e grita Vai junto com a bola Pra dentro do gol Esse é o povo poderoso Timão Nosso time nasceu Para ser campeão Eu sou raça real Eu sou Timão Eu sou Corinthians Eu sou campeão Eu sou raça real Eu sou Timão Eu sou Corinthians Eu sou campeão É campeão Timão É o Timão Timão É o Timão É o É campeão Vai junto com a bola, pra dentro do gol